Um abraço a você ligado na Band, a partir de agora todas as emoções do mundialito de clubes beatsoccer, aonde nós teremos a decisão envolvendo o Vasco da Gama e a equipe do Barcelona Vasco, que vem em busca do seu bicampeonato Vasco, que foi campeão de beatsoccer em 2011, enfrenta esse timaço de Barcelona. Três tempos de 12, com a bola parando, você vê ali as bandeiras que demarcam a área, que é meio de campo, começa a Barcelona e Vasco a decisão para a primeira defesa do Cezinha. Sai tocando o Cezinha, o goleiro, tentou o tiro direto para o gol, goleiro atrapalhando para a batida, gol do Vasco da Gama a boquinha, para abrir o placar da decisão, da decisão para você ligado na Band. Tá aí o gol dele, boquinha, boquinha, inteligente o Cezinha. Ele vê o boquinha livre, livre para fazer o gol. Na decisão do mundial de clubes de beatsoccer, um para o Vasco, zero para o Barcelona, Denilson. Tinha que ser ele, né, o que mais finalizava nessa primeira etapa do futebol de areia, mas o Bruno Xavier também ajudou a prejudicar um pouco a defesa do goleiro. Bruno Xavier, bom drible, vem para ganhar, joga do boquinha, vai para o lançamento à frente, o Catarino passa, a bola sobra, o Bruno ficou no chão, pediu falta, arbitragem mandou seguir, o Bruno tentou cavar a falta, olha o Catarino, olha o gol! Gol! Gol do Vasco da Gama! Catarino para o Vasco, zero para a equipe do Barcelona! Reveja, ele é defensor do oportunismo, foi lá para a frente, viu o espaço, gol homem em surpresa, ele chega para fazer o segundo, Denilson, 2x0 Vasco! E uma falha de saída de bola do Barcelona, né, o Bruno Xavier tentou sair jogando, não conseguiu, pressionado pela equipe do Vasco, Catarino foi, que é jogador também de seleção, já representou a seleção brasileira, consegue fazer o segundo gol. Está marcado, falta para a equipe, vai sair jogando novamente o Barcelona, 2x0, o Vasco vem a panca, Gola, golaço, 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 golaço do Datinha! Meu amigo, que pancada dá na bochecha direita da rede, olha o Datinha! Uma senhora paulada! Para pôr mais tempero no jogo, 2x0 para o Vasco, 1x0 para o Barcelona, Denilson, Denilson! Falar o quê? Belíssimo gol, né? Num momento importante, né? Dois gols de diferença, já na saída de bola o Bruno Xavier levanta com perfeição e que finalização do Datinha, belíssimo gol! Principalmente ele, né? O Datinha, goleirão, brincou! E para mim fez a falta, hein? O goleirão faz a falta, vai tomar cartão amarelo. É falta para a equipe, é pênalti para o Tibro Vasco, tiro livre direto para o Vasco da gama. Vem para a cobrança o Marcos. Marcos na cobrança, partiu, bateu! Gol do Vasco! 3 para o Vasco, 1 para o Barcelona, na decisão do Mundialito de Clubes de Bitsoccer. Bateu legal, escolheu o campo, esperou a definição do goleiro, pois rasteirinho, o goleirão quase veio prensar a bola aqui, Denilson. É o contrário do campo, que não pode, né? Futeboljaria, o goleiro pode se adiantar, sim. Mas que vacilo do Dona, né? Que coisa! O vacilo do Dona, cede de bola, faz o pênalti, o Marcos não tem nada a ver com isso e bateu muito bem, tirando do goleiro. O levantamento vem à frente, olha só o Vasco chegando para mais um! Vai pintar! Gol! Laço, golaço, golaço do Vasco, do Boquinha! O Boquinha vem para fazer o segundo dele no jogo, quarto gol do Vasco na gama! Saiu jogando o Dona, olha só no peito, que ajeitada de bola, que presente do Lucão, olha o que o Lucão faz, ó, top! Faz o gol o Boquinha, faz o gol o Boquinha, foi só chegar e complementar, Denilson. Na verdade o Lucão tentou a finalização, né? Ele acabou pegando errado, sobrou para o Boquinha, o Boquinha muito rápido, né, na finalização e na leitura da jogada, ela consegue fazer o quarto gol. Tenta o Tóquio, ela só chega no Barcelona, bom drible, abatinho! Gol do Laurence para o Barcelona! Laurence faz o segundo gol do Barcelona no jogo! Quatro para o Vasco, dois para o Barcelona! Aí ficou fácil, né? Bola deu na bochecha esquerda da rede, ou no peito, ele dominou e já fez o drible. E acertou um ótimo chute de Denilson. O Gil tentou adivinhar o domínio, né, de peito, acabou sendo surpreendido, porque ele dominou muito bem, tirando do Gil e na sequência a finalização. Tenta a batida direta para o gol! Gol! O do Barcelona, o do Barcelona, o do Barcelona! Laurence! O Doni enfia o pé na bola, reveja o lance. O Laurence, tive a impressão dele dar uma casquinha na bola, ou pelo menos ficar à frente para enganar o goleiro. Olha só, a bola acaba entrando, mergulhou para fazer a defesa do Cezinha e nada, Xô! Nada, Xô! Três para o Barcelona, quatro para o Vasco aí, põe tempero no jogo, hein, Denilson? É, Catarino e Cezinha, né? Deixa que eu deixo, né? Catarino deixou para o goleiro, o goleiro deixou para o Catarino. Vem o Bruno Xavier. Vem a pancada do Bruno! GOOOOOOOL! Do Barcelona, do Barcelona! Eu vou dizer, uma falha do goleiro do Vasco na gama. Mas falhou feio o Cezinha. Bola na mão dele, bola para pôr o corpo na frente. Por quê? Ela vem lenta, ela não vem com violência. Ele tenta fazer a defesa e o Barcelona empata o jogo. E se permanecer empatado, teremos penalidades máximas. Ô, Denilson! Ah, impressionante. Que falha do goleiro, né? Defesa fácil de ser realizada, não houve desvio, né? Por essa irregularidade do piso. Toca a bola, recolhe o time, olha o Barcelona para fazer o gol, para fora o Datinha! O Datinha perde o gol do título do Barcelona, ele abode o Cezinho, gol! E é bom o jogador. Cinco segundos, vai terminar, vamos para penalidades máximas. Para saber quem será o campeão do Mundialito de clubes bitsoccer para você! Vamos para penalidades máximas, Sandro Gama! Penalidades, coração da torcida, tem que aguentar. Igor para a cobrança. É a decisão, vale o título do Mundialito. E quem levasse era o bicampeão, né? Os dois já tem o título. Vasco e Barcelona. Vai para a cobrança de pênalti, o Igor. Está aí o Dona no gol. Igor para a cobrança. Está atento o goleiro do Barça. Igor na bola, partiu para a bola, bateu! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Que pancada no canto, hein? Que coisa, hein, Denilson? Forte rasteiro, né? Os jogadores batem, né? Passa dessa forma, tenta também enganar o goleiro, faz a irregularidade do piso. Ele foi lá na primeira da Band. Vem para a cobrança de pênalti agora para o time do Barcelona. São três pênaltis de cada lado, né? Agora vem para a cobrança o Zul, Cezinha está no gol. Cezinha no gol, o Zul para a cobrança. Brasileiro naturalizado, japonês. Vem o Ozu, Cezinha, o melhor goleiro do campeonato. Batemos o... Gol do Barcelona! Mas que categoria, hein? Ó! Chapô lá no ângulo. Chapada ele dá na bola, Denilson. Que coisa! Sem chance, mesmo o goleiro adivinhando o canto, ele não ia alcançar nunca. Até pela velocidade, pela força do chute. Muito bem o Ozu nessa batida de pênalti. Agora tem a segunda cobrança o Vasco. Serão três cobranças, depois alternados, né? Se permanecer empatado. Está aí o Jô. Agora é o Jô, o goleiro do Vasco... O Jô, o goleiro do Barcelona. Está aí o Jô. Mudou, né? O Dona estava no gol, o Jô pega mais. Agora vai o Jô. O goleiro do Barcelona para tentar defender o pênalti. Vem para a campança o Lucão. Para a equipe do Vasco da Gama. Está aí o Jô. Lucão partiu para a bola, bateu! Gol do Vasco! Está aí o Lucão fazendo o gol do Vasco da Gama. Vale o título do Mundialito de Clube Speed Soccer para você ligar a tua tela da Band. Que pancada do Lucão, né? Buscando tanto também. Agora vem para a cobrança o Tibre do Barcelona. Bateu bem o Lucão. Jogou bem também. Até o Cezinha. Eleito goleiro... No Mundialito, o Cezinha. Vem para a cobrança de pênalti para o Barcelona. Lawrence. O Lawrence, ele fez dois gols do Barcelona no tempo normal, né? Lawrence para a cobrança. É a segunda. São três pênaltis. Permanecer empatado de cada lado. Vamos para cobranças alternadas. Está aí o Lawrence. Ele vem para a cobrança. Basta Cezinha no gol. O Lawrence bateu. Cezinha. Gol do Barcelona. Oh, Sandro Gama. Quase deu para o Cezinha, Sandro Gama. Ele ficou se lamentando. A torcida do Vasco chegou até iniciar uma comemoração. Mas a bola acabou entrando. Devagarinho. Cezinha deixou escapar. Mas tem mais Vasco. Mais Vasco na cobrança de pênalti, Ulisses. Está parado o jogo novamente para a cobrança de pênalti. A equipe do Vasco da Gama. Boquinha. Está aí o Jô. Vem para a cobrança o Boquinha. Jogou demais o Boquinha pelo Vasco. Fez dois gols também no tempo normal. Boquinha. Batiu para a bola. Bateu. Defendeu o goleiro Jô. Fez uma grande defesa do campo. Direito o Boquinha. Que jogou muito, mas muito com a camisa do Vasco no tempo normal. Que coisa, que coisa, hein, Sandro Gama. É, o passador Vascaíno fica calado agora, né? E vem para a cobrança de pênalti agora o Vasco no Barcelona. Não pode fazer. Se fizer, já era. Vem para a cobrança o Datinha. Que jogou demais também o Datinha. Está aí o Datinha. Se errar, vamos para cobranças alternadas. Ou o goleiro do Vasco defender. Se o Datinha fizer, o Barcelona é bicampeão do Mundialito. Partiu o Datinha. Bom, bom. Acabou. Gol do Barcelona. Campeão do Mundialito de clubes bitsoccer. Nos pênaltis da Tinha. O Barcelona conquista o bicampeonato. Depois de estar perdendo por três gols de diferença.